Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. E vocês, tudo bem? A partir de agora, o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1719 de hoje, quinta-feira, 8 de setembro de 2011, vamos ao Manchef. Na sessão ataque, fogão goleia e é vice, que não cola no G5. O hospital troca centenas de resultados de exames. Tráfico faz barricada no alemão. Na sessão de AD, especial, a emoção do rei em Jerusalém. Servidor do Estado, de 300 reais para 7.236. Servidor do Estado, de 300 reais para 7.236 pessoas. Professores, na verdade. De 7.236 professores. Estas outras notícias de capa de um dia, você vai saber, junto com algumas notícias do site Ofo Chico, e com, e atenção aí, com uma novidade, com uma notícia do site ProtejaTeusFilhos.org. E hoje tem seu número 2, a coleção de profissionais de sucesso no seu jornal de vida. O Jornal André Amorim começa agora. Estas outras notícias você vai saber, o ano mais, o Jornal André Amorim já está lá, pra você. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Programa A Ciência de Deus do Ministério Cristiano e Grácia de Nova Iguaçu, na Rádio Tropical AM 830 Kilohertz. Sábados, dá uma, as duas da tarde. Ou então no site www.tropical830am.com.br Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. A Bicha no Mercado do Ministério Cristiano e Grácia de Nova Iguaçu, na Rádio Tropical Amorim, na Rádio Tropical Amorim, na Rádio Tropical Amorim, na Rádio Tropical Amorim, na Rádio Tropical Amorim. E você está pensando que o meu fiofão é um cofrinho? As notícias, por favor. Mano. W.A.V.C. 77 With the Best Musical Weekend Jornal André Amorim Oi, 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 oi Jornal X de notícias até o fim Aê! E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia O hospital troca centenas de resultados de exames Denúncia indica que pelo menos 500 pessoas que fizeram exames de hepatite C no Hospital Federal de Bom Sucesso, antigo Hospital Geral de Bom Sucesso Receberam diagnósticos errados Unidade admitiu que entregou 30 com erro e diz que vai corrigir o restante Sindicância vai procurar os culpados Detalhes na página 27 do dia Aliás, para lá em erro Minha ex-namorada Maria José foi vítima de um erro Ela ainda é o Castilho Ela teve a ficha trocada E ela teve de ir Não sei se ela teve de ir ou ainda vai Para Del Castilho Mas eu acho que ainda deve ir para Del Castilho Para trocar o... Não, para... Para fazer a correção, né Ou para eles trocarem a ficha dela que estava errada, né Bom Aqui ela vai fazer exame de coração, entendeu aí Na página 19 da Sessão Economia Mulheres Militares discutem reajuste de soldo na Casa Civil No Caderno Automania Conheça a nova van Tubic Com design retrô e tecnologia Nossa, parece... É... Parece mais... É um carro do futuro Misturado com um carro de caixa forte Vamos lá Tráfico faz barricada no Alemão Traficantes retiraram tampas de esgoto E improvisaram barricada Para impedir a entrada de militares no Alemão 120 PMs ocuparam ontem os morros do Adeus e da Baiana De onde bandidos teriam atacado o complexo E 11 pontos ao redor Secretário de Segurança Deltrame José Mariano Deltrame, né Admitiu que bando entrou no Alemão Entrou no Alemão pela Vila Cruzeiro Militares retiram barreira Exército reforçou a segurança com 100 fuzileiros E preparou mais 200 para a ação Detalhes nas páginas 4 e 5 do dia Aliás, eu ontem estive vendo o SPT Rio Com o Rogério Forcolen, né Que é o aprisionador do programa Ele reclamou É... Junto com a Isabelle Benito Que estava na área, né Isabelle Benito é a repórter do SPT Uma das repórteres do SPT aqui no Rio É... Ele reclamou junto com a Isabelle Benito Que eles tinham revistado O carro do SPT Né... Mas enfim Servidor do Estado 300 reais para 7.236 Nova gratificação para professores de 140 escolas Difícil acesso Se apaga no dia 2 Funcionais de apoio também foram incluídos Detalhes na página 22 do dia Na sessão ataque Nas páginas 38 e 39 e 41 do dia Fogão goleia e é vice Flu cola no G5 Herreira faz 2 uns 4 a 0 sobre o Ceará Tricolor bate cruzeiro por 2 a 1 Especial A emoção do rei em Jerusalém Bruno... Na sessão de AD Bruno Astuto conta em 4 páginas Como foi a histórica apresentação de Roberto Carlos É, pá Deve ter sido um grande show em Jerusalém A Globo vai transmitir o show, viu Vai, aliás Vai exibir o show É... Do Roberto Carlos É... Que gravou o show em... Aliás Que fez, né Lá em Jerusalém A Globo vai exibir o show de Roberto Carlos Que foi gravado em Jerusalém É E agora As notícias do site ProtejaSeusFilhos.org Pastor evangélico Cacho Luna Constrói sinagoga com dinheiro De narcotráfico e sangue Morrem 3 trabalhadores Cacho Luna Cacho Luna, seu copastor e ministro do governo Do presidente Berger Salvador Ganda Foi quem lhe negou a entrada A Guatemala Jesus Cristo Homem em 2008 Pois a esse cachorro O meteram um par de vezes na cadeia Por corrupção E estava fragido e o capturaram Agora tem como 2 ou 3 julgamentos mais E tratou de ser candidato ao alcance de uma cidade Para poder ter imunidade e gozar da acusação Mas o Tribunal Supremo Eleitoral lhe impediu a candidatura E agora fica à mercê da justiça terrenal Ida de JH A sinagoga que está construindo Cacho Luna Agora já está cheia de sangue É um mega edifício que está sendo construído Com dinheiro do narcotráfico 3 pessoas morreram ao instalar um equipamento Que pendurava um teto E o andame não aguentou E os cachorros disseram que eles não tinham a culpa Que toda a responsabilidade era do construtor E que portanto a sinagoga e Cacho Luna Não eram responsáveis de nada E isso declarou para o pastor Rodolfo Mendoza Mas para ele sempre estarão as lembranças do sangue derramado Nesse tempo de morte Os filhos foram transferidos a um hospital Que fica a mais de 30 quilômetros de onde foi derrubada Apesar de existir outros hospitais A menos de 10 minutos no lugar Mas o mais próximo tem que pagar Enquanto o mais longe é gratuito do estado São tão cachorros que preferiam levar as vítimas ao hospital público Do que na clínica privada mais próxima Gastam milhões de cimento e ladrinhos E não podem dar um centavo pela saúde destes inocentes trabalhadores Paula Oliveira surge morena em lançamento de livro na Bienal A atriz participou da sessão de autógrafos de uma professora muito maluquinha Paula Oliveira e Ziraldo agitaram a tarde desta quarta, dia 7 Na 15ª edição da Bienal do livro Que acontece no Rio Centro, no Rio de Janeiro Paula deixou as mudeixas claras de Marina De Insensato Coração da Globo de lado E apareceu com os fios escuros no evento Os dois atenderam o público Na sessão de autógrafos do livro Uma professora muito maluquinha Lançado pela editora Melhoramentos Autor e atriz eram só sorrisos Enquanto atendiam o público A atriz foi a protagonista do filme Que leva o mesmo nome do livro E foi lançada em 2010 A produção foi dirigida por André Alves Pinto E César Rodrigues Além de Paula Oliveira O filme contou com os atores Max Fercundini e Ricardo Perano Ah, e contou com o atual namorado dela Joaquim Lopes É verdade E agora a última do jornal E a última do jornal André Mourinho Jornal cheio de notícias até o fim Dan Sperle estreia como rainha de bateria de escola Caioca A bateria virá à frente dos ritmistas da Cubango No grupo de acesso Na verdade é uma escola fluminense Não é uma escola exatamente Caioca É que é uma escola de Niterói Na verdade Dan Sperle vai desfilar pela primeira vez Como rainha de bateria de uma escola No Carnaval Caioca A Dordaz virá à frente dos ritmistas da Cubango A escola que desfila no grupo de acesso A No Rio de Janeiro E teve no ano passado A ex-morona do Alchan Juliane Almeida Reinando em sua bateria Adorei o convite Estou super feliz com esse meu momento A comunidade me recebeu muito bem E ainda nem fui colorada Acho que vai ser uma emoção muito boa Nunca desfilei na frente de uma bateria Aqui no Rio Que é a minha cidade Diz a dançarina A Ofushi Dani Que é conhecida por usar figurinos mínimos No Carnaval Ainda não sabe Como será sua fantasia Na gremiação Carioca Ou na gremiação Niterói Não é na verdade Mas acredita que não fugirá A regra nos últimos anos Não sei ainda sobre fantasia Mas com certeza Deve ser algo no estilo Que vem usando nos últimos anos É Carnaval, né? Muito obrigado pela companhia e pela audiência O Jornal André Amorim Edição 1719 De hoje Quinta-feira 8 de setembro de 2011 Fica por aqui Um super beijo pra vocês Um forte abraço E até amanhã se Deus quiser Tchau pessoal A gente se vê por aqui Melhor dia da tua vida A cobertura genical contigo, hein? Assim é Ah papai Ó, se você viu Alguma coisa errada Alguma coisa Errada Alguma coisa errada Alguma coisa Por exemplo Algum crime e tal Ligue pro disco de denúncia 0,221-2253-1177 0,221-2253-1177 Agora, se você viu Alguma coisa errada E que tenha O alcance da prefeitura 1746 Centro de estrangimento www.1746.rio.gov.br É isso aí Altyazı M.C. Obrigado.